Tens umas pernas, pá, categoria, impecável, queres aqui abrem? Pela primeira vez nos Estados Unidos, Kim Roscas e Zeca Estacionancio. 23 de Outubro, Pisco e Elizabeth. 25 de Outubro, Clube Recreativo Português. Ria-se e divirta-se com Kim Roscas e Zeca Estacionancio. Ria-se e divirta-se com Kim Roscas e Zeca Estacionancio.